Hoje vamos contar a história do dia que Enzo Ferrari mandou pintar seus carros de azul e branco ao invés do tradicional vermelho. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica. E antes de começar o vídeo, quero convidar todos vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, e também a participar da Copa Botequim GP de kart, que começa no dia 21 de fevereiro. Então para acessar a loja quanto as informações do campeonato de kart, é só clicar nos cards aqui em cima. A Ferrari é a equipe mais tradicional da Fórmula 1, estando presente desde o seu início em 1950, e tem torcedores apaixonados no mundo todo, e a cor vermelha como sua marca registrada. Inclusive virando até nome de cor, você vê lá o sujeito vai lá na concessionária comprar o seu golzinho, e ele fala, eu quero um gol vermelho Ferrari. E até meados dos anos 60, a questão das cores das equipes eram definidas de acordo com o seu país de origem. Não era bem uma regra, mas era uma tradição. Então as equipes inglesas usavam a cor verde, então a Lotus era verde, a BRM era verde, a Brabham era verde. A francesa Talbot era azul, as alemãs Porsche e Mercedes, elas primeiro usavam o branco, depois passaram a usar o prata. E as italianas Maserati, Alfa Romeo e Ferrari usavam a cor vermelha. E lá no ano de 1964, o Enzo Ferrari queria homologar o modelo Ferrari 250 LM para participar das corridas de GT, mas a federação italiana acabou negando essa homologação. Por quê? Porque pela regra, um carro para ser homologado, para participar de corridas de competição de GT, ele teria que ter pelo menos 100 unidades fabricadas. E a Ferrari não tinha, a federação não viu, a Ferrari não mostrou essa quantidade e aí a federação não homologou. Mas diz a lenda que dois anos antes, em 1962, o Enzo Ferrari, quando ele foi homologar o modelo Ferrari 250 GTO, ele meio que deu uma enganada ali nos fiscais da federação. O que ele fez? Ele pegou os fiscais, levou em um galpão, onde tinha vários carros lá, e os fiscais contaram aqueles carros, e aí o Enzo falou, vamos ali tomar um cafezinho agora e tal, e foi lá, levou para tomar um café, conversa vai, conversa vem, de repente é uma macarronada, aquela coisa toda italiana e tal, e aí falou, ah beleza, então tá, então agora vamos ali no outro galpão ver o restante dos carros. E levou para um outro galpão, os fiscais lá contaram os carros, e aí deu, beleza, deu 100, ok, está homologado. Aí diz a lenda que na verdade eram os mesmos carros que enquanto o Enzo levou o pessoal lá para tomar café, os funcionários da Ferrari pegaram os carros de um galpão e levaram no outro, e aí conseguiu a homologação. Só que dessa vez, em 64, o Enzo não conseguiu dar essa enrolada, e a federação falou, não, não vai ser homologado. E aí o Enzo ficou furioso e falou que nunca mais colocaria as cores da Itália em seus carros. Dito e feito, para as duas últimas corridas da temporada de 64, a Ferrari usou as cores da North America Racing Team, que era uma equipe de um amigo dele americano que tinha ajudado a expandir os negócios da Ferrari nos Estados Unidos, e partiu para as corridas com uma pintura azul e branca. Pintura essa que John Surtis conquistou o título no GP do México, eu falei, Estados Unidos e México, as duas últimas, no GP do México, e foi campeão, se tornou o único piloto até hoje campeão de moto velocidade e de Fórmula 1, e essa história eu conto em outro vídeo. Sorte dos ferraristas, que a raiva de Enzo Ferrari passou depois, em 65, e a Ferrari voltou a usar o tradicional vermelho, que é usado até hoje. E esse foi quando a Ferrari vestiu azul, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta bastante do trabalho do Botequim, clique no botão Seja Membro, ajude o Botequim financeiramente, e você recebe conteúdo exclusivo, participa do nosso grupo do WhatsApp, entre outras coisas. Também convido vocês a participarem do nosso canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Certo pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho